Fala aí, manitos! Beleza? Aqui quem tá falando, ouvindo, do Of Salvagem. Hoje iremos jogar esse nível, visitando os avós. E aí, gente? Bom, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom, gente, chegamos aqui, né? O carrinho tá deixando a gente. Olha que carrinho bonitinho. É um hatch. Gente, parente. Bom, gente, vocês vão se divertir com seus avós amanhã, não sei o que. Não, amanhã não. A gente vai se divertir. Ok, vocês precisam pegar suas malas que eu preciso ir embora, ou algo assim. Vou pegar qual que é a minha mala vermelha. Peguei, ó. Mala vermelhinha do Vino, rapaz. Nossa, esse cara, gente. Ele é o Luffy... Ele é o Luffy Goku, rapaz. Não, Luffy Goku não é. Nossa, olha esse cabelo desse cara. Gente, olha aí esse cara. Nossa, esse cara aqui vai me salvar, meu. Olha o cabelo desse cara. Gostei do teu cabelo, cara. Nossa, muito irado. Beleza. Hum, tem um véio ali. É, o que que vocês estão fazendo? Ah, não é da sua conta, seu véio. Tô brincando. Você não lembra da gente, avô? Eu não tenho netos. Eita. Eita, feio. Casa errada. Você não lembra da gente? Por que que você tá usando esse... Esse taco de... Taco de beisebol? Só que isso. Corre. Eita. Eu acho que cortou alguma frase, hein. Mas vamos correr. Se mandou correr, vamos correr. Vambora. Ó. Ih, cara. O cara ali vai morrer. Eu não acredito que o cara morreu, gente. É só vir aqui, ó. Tá vendo, gente? É uma pia quadrada. Se ele vir desse lado, a gente corre pro outro lado. Ó, outro cara. Nossa, outro cara também morreu. Gente. Como assim? Mano. Não era difícil. Ó, o nome do cara é Bernardo. Oi, Bernardo. Ó, Luffy. Protege aí, Luffy. Hip. Hiphead. Hiphead. Vermelho, morte. Morte e vermelho. Vermelho morreu. Ih, tem que beber limonada. Vamos lá. Vamos tomar uma limonada. Vamos lá. Tomar as limonadas. Pegar mais uma aqui. Beleza. Tomamos. Ó. Eles têm cachorro. Deixa eu ver o cachorro deles. Ó, cachorro. Ó, cachorro. Vai lá comer essa comida. Da cachorro. Ó, cachorro. Ó, doguinho. Ó, doguinho. Ó, doguinho. 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 Ó, doguinho. Você vai, doguinho. Vamos comigo, doguinho. Você quer ir? Bora. Vou seguir o doguinho. Vamos, doguinho. Hello. Oi, cara. Tudo bom? Como você vai? Você gosta de pão? Explore a casa. Beleza. Vamos lá. Esse aqui tem um abajur. Ali tem um quadro de uma véia. De óculos. Deve ser a minha avó, que não lembra de mim também. Ahn... Que eu corto deles. Tem curtinha na janela deles. Tem uns livros aqui. Deve ser uns livros possuídos. Agora tem um quadro de um garoto chamado R. Ele deve ser o R, Janger. Pensei em nada com R. Eita, o que você tá fazendo aí, hippie head? Por isso que você morre, cara. Você fica brincando aí, cara. Vamos lá, vamos lá. Hello, olá, olá. O cara mandou um olá de três línguas. Inglês, espanhol e português. Repéz. Olá, meu povo. Como vocês estão? Eita. Os caras é tudo BR. Vamos lá, Luffy. 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 Beleza. Abrimos a porta do celeiro. Tá bom. O velho tá dormindo. Ô, velho. O que que você fez? Nossa, o cabelo do Luffy tá com a minha cabeça. É tão grande. Ô, Luffy. Ah, ok. Não, vocês precisam... Nossa. Eu preciso ir... Ah. Encontrar o quê? Eu não sei o que a gente deu pro velho. Mas o velho agradeceu. Deve ser calmante. Porque esse velho aí é maluco, rapaz. Deve ser calmante. Vai dormir, velho. E para... E para de tomar... É... Coca-Cola Light, seu velho. Beleza. Agora ele quer que a gente ajude a consertar o trator dele. Ou arrumar o trator. Sei lá. Eu não consegui ler direito. Tchau, velho. E é que você não lembra de mim mesmo. Eu te mandei velho agora. Beleza. É, é isso mesmo. Vamos consertar o trator. Vamos lá. Vamos consertar o trator velho. Trator velho. Ali. Gente, ele é preguiçoso. Vindo que tem que trabalhar, rapaz. Bande preguiçoso. Ó, Luffy. Luffy. Onde você vai, Luffy? Ó, Luffy. 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 Todo mundo no tratorzinho. Vamos tratorar todo mundo. Caraca, quase cantei a música da Xuxa sem querer. Vamos lá, gente. Beleza. Aquela cama é minha. Ó. Eu adoro pegar a cama que tem livros do lado. Ah. Muito bom. Beleza. Três da manhã, gente. Horário brabo. Vamos lá. O que que foi, gente? O que que vocês têm? O que que foi, Hip The Head? Bernardo. Oh my God. É o velho. Olha a cara de possuído dele. Ele encheu a cara de Toddynho Dory de novo. Toddynho Dory. É, encheu a cara de refrigerante light de novo. Ah. Ah, não. O velho me trancou a gente no celeiro. Quer ver? Olha lá o cadeado. Ah, picareta. A gente conserta o trator do velho e ainda tranca a gente aqui. Ah, mano. Ah, não. Esse velho é um picareta, meu. E agora, Luffy? O que que a gente faz, Luffy? Não dá pra fugir, ó. Não dá pra descer aqui, Luffy. Vamos lá. O que que ele quer que a gente faz? Beleza. Não deu pra ler nada. Porque tá cortando algumas frases. Encontre a chave. Beleza. O hippie e head achou. Porque o hippie é head. E o head é hippie. Então, se tem um hippie, tem um head. E tem um head, tem um hippie. Entenderam? Entenderam a rima? Não, também não. Beleza. Vamos lá. Ah, não. O velho tá com uma tocha de fogo aqui, cara. Ah, não. O velho é um picareta, não. Ó, gente. Deveria colocar esse velho na asilo, hein. A gente é neto. Somos criança. Mas bora fazer uma vaquinha aí. Põe esse velho na asilo, gente. Bora. Velho picareta, mano. Gente, conserta o trator dele. O que ele faz pra agradecer? Botar fogo na gente. Depois de trancar a gente no celeiro. Né? Não esqueçam dessa parte também. Porque essa parte também foi rara. Por que que o velho trancou a gente no celeiro? Eu não faço ideia. Ai, que droga. Eu não consegui pular. Eu nem sabia o que tinha que fazer ali. Já comecei bem, gente. Eu não pulei o primeiro obstáculo. Eu não pulei o segundo também. Aí, gente. Passei ali. Uh, gente. Passei aquela parte. Ai, não acredito. Ai, meu Deus. O velho tá com o trator. O que que eu vou ter que... Ai, caraca. Ele jogou o carro longe. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Se eu saio correndo? Ai, meu Deus. Nossa, esses carros tão vindo tudo bugado. Esses carros tão vindo tudo esquisito. Ai, meu Deus. Caraca, o velho ainda joga os carros em cima de mim, gente. Ai, meu Deus. Corre, corre, gente. Corre, corre. Aí, estamos te seguindo. Aí, corre. Beleza. Chegamos aqui num... Uma plantação. Ih, caramba. O que que é que eu vou fazer agora? Ah, não. Não, eu detesto o labirinto. Me diga que é um labirinto. Beleza. Ai, cara. Escape do... Porn, sei lá. Escape do labirinto. Acho que é isso. Ai, que droga. Beleza. Caminho aqui não deu em nada. Tu acha? Vamos procurar outro. Vamos lá, gente. Uma vez, eu li um... Eu li não. Eu assisti um vídeo que um cara ficou perdido num labirinto desse assim, né? De verdade. Aí... Sabe o que que ele fez pra fugir? Ele ficou pulando bem alto assim, ó. Aí ele descobriu, mano. Uma saída. Só que, né? Isso aqui é um jogo, né? Que é mais difícil achar a saída, mas... O cara descobriu na vida real pulando, assim, bem alto. Ó. Até que deu bom agora. Achei a saída. Não achei nada. Ué. Nenhum lugar sai daqui. Ai, meu Deus. Calma. Aqui, achei. Achei a saída. Aê, cara. Meu Deus. Saí na rua aqui, gente. É picareta. Não, não. É polícia, não. É o táxi. Aê, o taxista. Meu parceiro. Me leva pra casa. Tô perdido. O velho queria me matar. Esse taxista. Aê, não. O velho é o taxista. Ai. E agora? Ferrou. Ferrou. Como é que eu vou escapar do táxi? Ha! Ha! Gente. No final do jogo eu morro. Não mostra, né? Mas na minha cabeça eu acho que eu morri, né? Bom, gente. Então o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou do vídeo, se inscrevam aí no canal. Compartilhem com os amigos. E... Dá aquele like pra voltar pro seu canal. E até a próxima, manitos. Beijos do titio vinho. Tchau.